Música Quando você vai embora Minha vida chora Quero eu te perder Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição Da minha proteção Se vai me negar e não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amar Rebola bem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito Que a gente se amar Rebola bem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito É só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar É só você Tem meu coração Vem me batizando Vem me batizando É só você Sabe enrolar Fazer qualquer um se apaixonar Vem me batizando É só você Tem meu coração Vem me batizando Juvaga, Juvaga Rogerinho, Nelson, cara É vindo de vagar, de vagar Quando você vai embora, minha linda chora Querendo te ver Vigada é um pouco a viva, não precisa Vigada mais um segundo, só pra gente Sua melhor posição, dá muita visão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que ele gosta Rebola, vem, rebola Eu vou te ficar daquele jeito que a gente se amava É só você, não sabe regular Fica pau Espeta o quatro Quero do Dona Cássia Mel Abreia do Gigante Vem me dar de Vigada Vigada é só você Sabe em rolar Fazer qualquer vez se apaixonar Vigada é só você Vem, meu coração Vem me dar deus anjo devagar Nessa cara Que é vinho E hoje é vinho E hoje é vinho Oh, 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 oh Vem, meu coração Vem me dar deus anjo devagar Quero dar os aplausos pra seres de dança